A CIDADE NO BRASIL Hoje em dia eu tenho 4 anos e eu quero ter uma casa Crianças que não estudam, que não brincam, crianças que não tem onde morar Preste muita atenção nessas imagens E pense que agora quando você está em casa nos assistindo junto da sua família Cenas exatamente como estas podem estar acontecendo perto de você Maus tratos Abandono Desesperança Imagens de um mundo que precisa de nossa ajuda Imagens de um mundo em preto e branco A CIDADE NO BRASIL Há 14 anos Nós aqui e vocês aí em casa Estamos construindo um futuro melhor para as crianças As doações que vocês fizeram Já ajudaram a 1 milhão e 40 mil crianças E hoje estamos juntos mais uma vez para tentar salvar outras tantas vidas Salvar e a mudar para melhor Vida de crianças como Angélica Angélica é um símbolo da nossa campanha É uma das milhares e milhares de crianças que vocês ajudaram A Angélica e sua família moravam no lixão No lixão em Recife De lá ela tirava o seu sustento De lá ela morava Com as doações que vocês fizeram Hoje a Angélica Já tem uma casa Já estuda E já tem um futuro E já tem um futuro Nesta campanha de amor e portariedade Porque a festa da criança É para ela Está começando Sobre o comando De Aloysio Legende Criança Esperança 1999 Obrigado 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 lengthen E aí O som tem Música Seu coração, a lei de Sansão, cabe em todos os seus amigos também Para minha vez, quero entrar nessa cimpa, tem sempre espaço pra mais alguém Ela é amorosa, amorosa, eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu amigo Ela é de Roma, e ninguém mexe comigo O cebolinho e o caixão, quando afrontam com ela, não conseguem se dar bem A maga ali com tudo que vê pela frente, não sobra nada atrás de ninguém O cebolinho e o caixão tá chegando e a turma não sabe, a primeira é de um cheirinho que vem O chefe vem, vem na roça, por falta você, vem na nossa turma também Ela é amorosa, amorosa, eu quero ser seu amigo Ela é de Roma, e ninguém mexe comigo Ela é amorosa, amorosa, eu quero ser seu amigo Ela é amorosa, amorosa, eu quero ser seu amigo Ela é amorosa, 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 eu quero ser seu amigo Ela é de Roma, e ninguém mexe comigo Ela é amorosa, 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 eu quero ser seu amigo Ela é de Roma, e ninguém mexe comigo Durma da Mônica Durma da Mônica Turma da Moneda Turma da Moneda A festa vai começar! E olha o grito! E olha o grito! Oh! 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 Agora todo mundo segurando tchan! Todo mundo segurando tchan! Hoje na floresta, o que que tem? Vai! Vai rolar, crianças! Hoje na floresta, quem quiser pode chegar até Tardã! Até Tardã! E meu companheira, até Tardã! Opa! Até Tardã, de novo! A bicharada fica toda assanhada, é um tal de quebra, 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 quebra com o lar E nessa onda de samba no meio, tá todo mundo maluquinho, tá gostoso pra danar A galera vai cegar, mas vamos na ponta do pé E seu amigo, que mesmo assim, que tá se pegando, se forra E todo mundo crescendo, que ele é grande, parece de bola, é, é Mas quando é bola, é, 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 é Canta, nie, é, 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 é Alucina a multidão, parece de bola, é, 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 é Quando é bola, é, 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 isussa Canta, nie, é, 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 é Alucina a multidão Pula, 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 pula o sapatinho, pula e pega no ce mò Fona o molhoإhour compelled, e sobe cantando Agora solta guradinho, agora solta guradinho Canta O que é isso? 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 E você não sai, vou fazer você dançar Suas terezas, vou fazer você doar Nesse planeta, vou fazer você molhar A camiseta, não vem e vai Porque daqui você não sai, vou fazer você dançar Valeu gente! Ah meu Deus, que grande país nós poderemos ser Acreditem nisso vocês também Acreditem, contribuam com o Criança Esperança E acreditem que todos os nossos sonhos De um futuro mais justo, mais feliz Para nós e para as nossas crianças Esses sonhos hão de se tornar reais Oi gente, boa noite Didi Boa noite Brasil Didi, eu estou aqui Boa noite Brasil Você me chamou Reginaldo, você está diferente Reginaldo Didi, as pessoas emagrecem E eu emagrecibios Mas você não está parecendo pernambucano Está parecendo cearense Reginaldo É mistura de ceará com pernambuco Ah, é ciabuco Ciabuco Ah Didi, eu sou seu fã Bios Ah, bem feito Lá no Recife o povo te ama As crianças também Obrigado, obrigado Eu queria cantar um pouco a minha música de sucesso Ah, pois não, cante Esse povo é seu Esse povo é seu Vocês cantam Com Reginaldo Rocha Vocês, comigo Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Vocês cantam Comigo Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Por isso eu lhe pego atenção Reginaldo É você, Reginaldo Te peguei Tá querendo tomar meu lugar? Não Eu tava brincando Essa é uma homenagem a você Reginaldo King O rei do Recife E do Nordeste Ah, não é Brasil? Aí Viva a criança do Brasil Com vocês Reginaldo Rocha Garçom Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Olha o coro agora O coro Sai da igreja É a boa Não vai ser Mandou a casa É pra me avisar Deixou em pedaço Meu coração E pra matar A tristeza De sua mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sonho Me vejo no chão Garçom Eu sei Eu tô enchendo o saco Mas todo tempo Fica chato Valente E tem toda razão Garçom Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou em a cobra Igreja 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 Júlio Igreja Só eu vou aqui Um metro de amor Hoje vai se casar Mudou uma casa pra mim avisar Ainda foi um pedaço Só eu vou em uma mesa de bar Só eu vou em uma mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar E se eu deitar no som Presente no chão Última vez Todo mundo agora Vamos! Vamos! E pra matar a tristeza Só eu vou em uma mesa de bar Quero tomar todas Mas por meio que me embriagar Se eu pegar no som Virei Se eu pegar no som E pra quem sabia Que a via Além do horizonte Um bom lugar Velas ao vento Coragem Naquela viagem O sonho de um dia chegar A minha terra A minha terra A luz é terra A minha terra A minha terra A minha terra Na luz é terra Quando em Cabralha chegou O seu destino se fez E o seu sangue português Ao índio se misturou E assim pouco tempo depois O povo africano abortou E além de holandeses e franceses Tanta gente chegou Terra A minha terra A minha terra Na luz é terra São índios São negros São brancos São pretos Amarelos São belos São filhos E Deus São filhos São pais São crianças São amáveis E e esperança Na gente Que aqui já nasceu E assim temos hoje, apesar das dores, um povo de tantas sores Um povo tão grande, de tantas raízes, seremos felizes aqui Terra, amo a terra, a minha terra, na luz externa A minha terra, amo a terra, a minha terra, na luz externa A minha terra, são brancos, são negros, são brancos, são pretos, são amarelos, são negros São filhos de Deus, são filhos, são pais, são crianças São uma grande esperança na gente que aqui florescer São índios, são negros, são brancos, são índios, são amarelos, são galos São filhos de Deus São índios, são negros, são brancos, são pretos, amarelos, são babos, são galos São filhos de Deus Quando em Cabraia chegou, o seu destino se fez E o seu sangue português, ao índio se misturou Brasil 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 Caso vagar E o que acontece enfim É sempre assim O amor nos faz lembrar Que o coração vazio O Brasil, dói demais, dói demais. O Brasil, dói demais, dói demais. O Brasil, dói demais. O Brasil, dói demais, dói demais. O Brasil, dói demais, dói demais. O Brasil, 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 dói demais. Boa noite, São Paulo! Boa noite! Eu morava numa ilha perdida e deserta, deserto e a deserta da dor, sonhava com um índio que me desse alegria, e esse índio era você, amor. Eu morava numa ilha perdida e deserta, deserto e a deserta da dor, sonhava com um índio que me desse alegria, e esse índio era você, amor. Com penacho na cabeça de uma tribo de paz, tocava o cantor e eu quero mais, eu quero mais. Com penacho na cabeça de uma tribo de paz, tocava o cantor e eu quero mais, eu quero mais. O seu amor é canibal, comeu meu coração, mas agora eu sou feliz. O seu amor é canibal, meu coração agora é todo carnaval. O seu amor é canibal, comeu meu coração, mas agora eu sou feliz. O seu amor é canibal, meu coração agora é todo carnaval. Oê, 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 oê. Oê, 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 oê. Oê, 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 oê. Oê, 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 oê. Oê, 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 oê. a sua ocupação. Não importa que disponha de pouco tempo. O que importa é que você não continue de olhos fechados. Violência se combate com educação. Escola pública é de todos. Você pode e deve ajudar. Quando a comunidade participa, a escola é nota 10. Voluntário na educação é amigo da escola. Renato Aragão já está bem pertinho do destino final dessa trajetória dele entre São Paulo e Aparecida. Faltam agora só 4 quilômetros para ele chegar até a Basílica da cidade de Aparecida. O Renato continua caminhando aqui a pé sob um sol muito forte, um calor muito grande que está fazendo hoje. Mas ele não desanima. Até porque durante toda a caminhada tem sempre fãs, tem sempre pessoas acompanhando o esforço do Renato Aragão. As pessoas ficam emocionadas quando ele passa por perto. E daqui a pouquinho o Renato vai parar. Ele vai ficar uma hora parado para almoçar, descansar um pouco e depois ele retorna para a rodovia até a Basílica e aí sim ele vai ter a missão dele cumprida. Você continua vendo agora os melhores momentos do show Criança Esperança 99. Criança Esperança. em mente. Todos os profetas já anunciaram E em finos tempos já vem de hora Mas tem muita gente destruindo tudo agora Quando o homem mata, a natureza morre O ódio fica cheio, a paz fica vazia Só a nossa força vai mudar a profecia O fim do mundo é a violência cega A fome que não traz uma nação O fim do mundo é a violência cega Terras que trazem a destruição Mas uma canção na escuridão Pode acender uma esperança Vamos ver o mundo pelos olhos de uma aliança Preste a visão no seu coração Faço bem e vejo o amor crescer Desculpe nossa mão, mas nós vamos sobreviver Oh, 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 oh Oh, 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 oh O fim do mundo é Trezezece o futuro Guerras que trazem a destruição Mais uma canção na escuridão Pode acender uma esperança Vamos ver o mundo pelos olhos de uma aliança Treze atenção no seu coração Faço bem e vejo o amor crescer Desculpe mais canais, mas nós vamos sobreviver Nesse momento Crianças choram Choram com fome Com frio Com medo Participe do Criança Esperança Ligue e faça sua doação Dê uma esperança A uma criança Por favor Faça isso Quero ver Nós somos os um Jesus Jesus De novo Força Atenção Reza 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 Quero ver esse lado Reza 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 E erguendo as mãos Louva 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 Você Louva 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 Link falou Box Reza 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 Corre, 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 nós correré Corre, 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 corre E esse lado, pula, 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 mas correré Corre, 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 Vem alto! Grita! 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 De novo, pula! Pula, 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 você! E esse lado eu quero ver agora! Quero ver grita! 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 é lindo só você quero ouvir nós vamos terminar com o nome dele vamos gritar bem forte o nome de Jesus quero ouvir Jesus eu queria que vocês prestassem atenção em uma coisa que é um dado alarmante a violência doméstica está aumentando está aumentando a cada dia e atinge 250 mil crianças com menos de 7 anos de idade a cada ano eu acho que nós temos nós precisamos ajudar a mudar essa realidade ou nós não nos importamos mais o nosso futuro como povo como nação ou nós não nos importamos mais o nosso futuro como seres humanos onde está o amor onde é 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 Cantou dentro do meu coração Não me importa a cor ou a religião Todos têm essa lição A CIDADE NO BRASIL 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 Não importa a cor, a religião, ou o que tem que fazer isso Onde está o amor, o amor de Deus, pra que tanta dor Não vejo o razão, onde está o amor, que você é tão bom Vem Valeu, Lejei, nosso diretor, valeu a todos os techs, todas as pessoas que vieram e que fizeram as suas doações E até o ano 2000! Valeu, Brasil! Obrigado! Valeu, Lejei, nosso dia, nosso dia, nosso dia, nosso dia, nosso dia, nosso dia, nosso dia Brasil, Brasil! Descobrir que o Brasil parece um coração, descobrir que o Brasil é uma grande nação O melhor lugar pra viver é aqui, mas não foi pra pra mim, fui eu que descobri Brasil, você é lindo Brasil, você é lindo Brasil, você é lindo Vem um amigo A vida é só ser amigo A gente precisa de amigos de peito Amigos de pé Amigos de mão Se gosta, eu e você Vem um amigo Quem é que eu tenho um amigo? A gente precisa de amigos de peito Amigos de pé Amigos de mão Se gosta, eu e você Amigo Toda vez que a gente está sozinho Se está perdido no caminho Ele sempre chega de oncinho e nos fumar saída Toda vez que a gente está contando E vê o mundo desabando Ele sempre... Agora, meu Rule O canal Dia sempre que porque... A gente não sabe O que você moeten A gente não sabe POR Então Você